1, 2, 3, 4, 5! Você quer aprender a preparar uma contação de histórias em apenas 5 passos? Todo mês eu vou selecionar uma história e demonstrar passo a passo o processo criativo para construí-la do zero até o momento da contação reforçando aspectos pedagógicos para mediação de leitura e sugerindo formas de trabalhar temas em sala de aula Eu vou te mostrar porque escolho uma história como faço para adaptar um texto como decido o recurso que eu vou usar e como desenvolvo a interpretação e a encenação Isso tudo vai acontecer no Clube do Varal de Histórias Basta você assinar o clube e todo mês você terá um vídeo com um novo passo a passo de uma contação de histórias Então, clica no link aqui na descrição do vídeo Assine o clube e eu vou estar esperando por você Até lá!